Tiago Neves deixou o Cruzeiro no fim da temporada passada, mas o clube ainda tem de conviver com a herança da sua contratação, a discussão na FIFA com o Al Jazeera dos Emirados Árabes. O clube estrangeiro pleiteia 9 milhões de euros, hoje cerca de 53,1 milhões de reais, e a última etapa da discussão foi marcada em audiência para 25 de agosto, no Comitê Arbitral do Esporte. É a última instância do tribunal. Depois da audiência, há uma sentença do caso, com a condenação ou não do clube mineiro. Até o momento, o Cruzeiro recebeu decisão favorável, que saiu em julho do ano passado, quando o tribunal da FIFA absorveu o clube mineiro. Apesar do julgamento ser este ano, o cumprimento, caso o clube tenha uma reviravolta, só deverá ocorrer no próximo ano. É o que espera a raposa. O embrólio começou na saída de Tiago Neves do clube dos Emirados Árabes, alegando falta de pagamento de salários no acordo que era válido até 2018. O jogador rescindiu o vínculo unilateralmente. Por causa dos atrasos, o Meia acionou o clube árabe, inclusive pedindo a compensação por quebra do contrato. Em novembro de 2017, os árabes responderam à demanda na FIFA, cobrando o pagamento dos 9 milhões de euros pela quebra unilateral do contrato, e pleiteando a condenação solidária do Cruzeiro ao pagamento, por ter induzido o atleta a rescindir o acordo. O Cruzeiro apresentou a defesa e obteve vitória parcial. Com Tiago Neves, o clube também discutiu a rescisão do contrato com o jogador, que conseguiu na justiça o direito de atuar por outro clube. Na ação, o jogador pleiteava 16 milhões de reais da raposa. A sequência de Tiago Neves na toca já era descartada pela raposa. Não somente pela ação judicial, mas também por ele ser visto por torcedores como um dos principais responsáveis pelo rebaixamento do time à Série B do Campeonato Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto